Um engate muito forte Vem de engate? Opa, nós temos aqui, ó Os melhores engates de São Paulo, entendeu? Por um preço super em conta Entendeu? E eu tenho um engate aí que tá em promoção Porque o preço de engate, você sabe que é em torno sempre de 100 a 150 reais E eu tô com um engate bom aí Que é da promoção, deixa eu ver se tem ele por aqui Não, eu tô sem ele da promoção Mas é o seguinte, ele tá na promoção É 50 reais já engatado Pode copiar? Se der algum problema Se o engate não der aquela engatada As vezes que precisa, pode me reclamar comigo Aí que a gente faz a troca Você quer ele então? Opa Ô, Bilu Bilu Dá engatada no rapaz Opa Engate, meu irmão Engate, meu irmão É o engate É o engate É o engate É o engate É o engate, não tem engate Você tá colocando engate, você já percebeu que esses engates Qualquer lugar que você vai comprar, o engate hoje tá em média entre 100 e 150 reais Eu tenho um engate bom aqui Ô, acabou, cara Mas o engate é o seguinte É um engate bom É resistente Meu, é aquele que pega Não larga É bom mesmo Isso daí eu afirmo E se tiver algum problema Você pode ver que eu troco de graça pra você Você quer um engate então? Ô, Bilu Bilu Por favor Olha o engate no rapaz aí, por favor Aí O que foi? Você não pediu engate? Você não pediu engate? É o engate, irmão Engatou direitinho? Não tá bem engatado, não? Não, não tá bem engatado? 50, sim, ó Calma aí, meu irmão Calma aí, vai só um engate Eu tenho um engate de promoção Deixa eu ver onde é que Eu tenho um engate de promoção Porque tem esses engates Que é o preço normal Entre 150 e 150 É uma marca de uma empresa nova Que tá aí, a JK Empresas, entendeu? Limitada O produto é bom Pega firme, entendeu? Segura Segura, meu irmão Coisa firme mesmo Vai levar então Beleza Ô, Bilu Por favor Dá um engate no rapaz aí Pra ele Não é bom? Só bem engatado Tá bem engatado? Vai, dá um engate Epa Relaxa Senão não encaixa Dá um engate Engatou bem? Aqui é um mercadoria aí Se eu mande ele Ah Ah, um senhor que ligou agora pouco aqui Isso mesmo Acho que é um engate E um alarme Não é isso? Exatamente Isso mesmo Tá Ô, Dristeu Separa aí pro dia 3 O alarme do rapaz E o engate Ele pediu pra que você Fizesse a escolha Do que seria o melhor Entendeu? Eu tenho esses três aqui Só que esses não são os melhores ainda Tem um mais barato aí, né? É Porque assim O valor é entre 100 e 150 Eu tenho um aqui na promoção Ele tem um design assim Meio amarelinho É bonito pra caramba Vai, vai por mim Se ele não gostar você vem aí e troca Mas é um engate firme Vocês vão gostar Pode ser então? Deixa eu... Ô, Bilu! Bilu! Dá um engate no rapaz aí Só pra ele sentir a força É um engate Você não pediu engate? Olha, é um engate certinho Mas não tá o engate certinho? Não é jeito que você queria? Não tá bom não? É, tá com problema isso aqui Não tem problema isso aqui É É Porque alguém tá na medida aqui, né, meu? Se o carro bater, vai bater no azul, né? Quando o produto não é bom Bate e já é Mas eu tenho uns produtos bons aqui Eu tenho esses engates, tá? É a mesma linha do seu engate Mas é bom esse engate aí? É Não vou dizer que ele é ruim Ele é bom Só que tem um ótimo Barato Entendeu? Bom Bom não Ótimo Porque ele é resistente Ele é firme Segura mesmo É, aquele que você vai lá assim Meu, esse eu não largo nunca mais Você quer ele? Calma aí Ô, Bilu! Bilu! Dá um engate no rapaz aí Pra ele sentir como é que é firme É firme? É firme? Gostou? Mas você não queria o engate? Engatou desse que você queria? Engate! Aí, você já tá A engate! Não caiu, o engate! Rapaz! Gatinha assanhada? Você tá querendo o quê? Uh, eu quero mexer! Eu quero mexer! Minha calcinha Qual é o seu nome? Onde é Regis? Irmô! Regis! Amor! Que negócio é esse? Ô, amigo! Que negócio é esse? O que tá acontecendo? Me dá um auxílio pra mim aí É? Eu dou um auxílio pra sua esposa também? Ela pediu pra você? O que tá acontecendo? Regis, eu te falei que aqui ela fez... Regis? Regis! Regis? Que história é essa de Regis? Que história é essa de Regis? Não quero lançar uma força pra ela só aí Força o quê? Eu dou uma força pra sua esposa também? Não, não, não Que sossegado, rapaz! Tá por nao... Força do quê, rapaz? A mulher é minha! Ai, 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 meu Deus! Ai, gatinho! Gatinho, vem cá! Gatinho, minha calcinha caiu! Me ajuda! Ai, me ajuda! Qual o seu nome? Gatinho, como? Gatinho, como? Ai, Rogério! Que negócio é isso aí? O que tá acontecendo? Quem é você? Seu marido dela, e aí? Ai, Rogério, eu já vistei! O que que é isso? Chega aí, vamos conversar, por favor! Você é fortão! Mais favor, vamos conversar! Não, mas não é amor, não! Ai, amigo! Gatinho, por favor, a minha calcinha caiu! Ai, amigotura, tudo na minha calcinha, por favor! O que é isso aí? 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 Pera aí, caiu a calcinha dela! Não, caiu por quê? O marido dela, e aí? Ai, gatinho, que coisa aí! Eu ponho a calcinha na sua mãe também! Não, não! Gatinho? Que história é essa? Eu quero ajudar você, pera aí! O que? Ajudar? Ajudar o que? Ajuda a pôr na sua mãe também? Não ajuda a pôr na sua mãe também? Ai, meu Deus! Ai, gatinho, olha o que tá acontecendo! Me ajuda a subir a minha calcinha! Ai, qual o seu nome? O que que tá acontecendo aí, amigão? Opa! Minha esposa aí! Não, não! O que que tá acontecendo? Fala aí, meu Deus! Não, não, não! Ajudando por quê? Eu ajudo a pôr a calcinha na sua esposa também? Não, não tá escrito por quê! O que que tá acontecendo? Neném, te falei que era perigoso! Neném? Perigoso? Pera aí, meu Deus! Que negócio é? Vai!